Fala pessoal, tudo bom? Toy Story tá aí. Então vou ensinar vocês a fazer aqui o ETzinho mais fofinho que tá presente lá do Toy Story 1, Toy Story 2, 3 e com certeza também vai estar presente lá no Toy Story 4. Então vamos fazer aqui o Alien de Toy Story. Então vamos começar, olha só. Uma curvinha assim pra parte de cima da cabeça e a gente já emenda aqui embaixo, bem oval, desse jeitinho aqui. Uma curvinha aqui pra barriguinha de um lado, pra barriguinha do outro, o corpinho todo já dele, né? Vamos fazer uma linhazinha aqui, ó. Vamos fazer fraquinho, né? Mais uma linha levemente curva aqui. Já desce aqui formando as perninhas. E aqui a gente puxa o primeiro pezinho e o segundo pezinho. Assim. O tênis aqui já separando ali o sapatinho dele pra parte ali da calça. Tem uma espécie de cinto aqui com uma fivela, um retângulo. Puxamos aqui uma linha pra cá, outra pra cá. Detalhe aqui em volta do pescoço. E já vamos fazer os bracinhos. Primeiro bracinho. Começa mais larguinho, vai ficando mais fino perto da mão. Segundo bracinho mais pra baixo. Mesma coisa, mais largo ali perto do ombro do que perto da mãozinha. E na mãozinha nós podemos fazer desse jeitinho aqui. O dedão, um dedo, dois, né? Terceiro dedinho. Mesma coisa na outra mão. O dedão. Mais um dedo. E o terceiro e último dedo. Já vamos puxar aqui a orelha, bem pontuda. Tipo de elfo, né? De gnome. Segunda orelha também. Risquinho aqui dentro. Tem uma anteninha. Bem no centro, com uma bolinha em cima. Aí. Agora vamos para os olhos. Primeiro olho. Segundo olho. E terceiro olho. São três olhos, com uma bolinha dentro de cada um. Por último, a boquinha. Mais ou menos assim. Bem abertinha. Um leve sorriso. Aí um risquinho na barra de baixo. Ah, e aqui no peito ele tem um símbolo. Como se fosse um planeta desenhado ali, né? Prontinho. Tudo desenhado. Depois de tudo desenhado, a gente pode contornar. Então vamos lá. Já separei aqui a minha caneta. E vamos começar a contornar todo o desenho. Vou começar aqui pela bolinha e sigo contornando. Tornando tudo até a gente preencher aqui todo o espaço. O Toy Story 1, né? Foi feito já lá há muitos anos. E o primeiro filme, o primeiro rascunho havia ficado muito sério, muito triste. Daí perto da lata de lançamento, mandaram regravar e fazer tudo de novo. Não ficou legal o primeiro filme. Então eles regravaram, mudaram 90% das cenas e ficou aquele tal história clássico lá que a gente conhece. Anos depois saiu o 2, que é o meu favorito, que é o mais legal na minha opinião. Que é incrível lá a história do Buzz e do Cowboy lá, o Woody. E tá sendo o aeroporto e tudo mais. E apareceu a Bala no Alvo, a Jessie, novos personagens. E muitos anos depois lançou o 3, já com aquela menininha, né? A nova dona dos brinquedos. Também muito legal. E tem a escola, a creche, né? Onde ficam lá os brinquedos. E tem os brinquedos vilões. E agora, em 2019, estamos prestes aí de lançar o Toy Story 4. Que parece que vai ser num parque de diversão. E também tá prometendo ser muito legal. Terminando aqui de contornar agora os olhinhos. Esse mês, né? Estamos recheados. Esse mês, mês que vem recheados de desenhos e de filmes muito bons aí no cinema. Acabamos de sair ali dos X-Men. Agora temos Toy Story. Já tivemos antes Hellboy. Teremos também Homem-Aranha, mês que vem. Longe de casa. E uma infinidade aí de filmes excelentes. No fim do ano ainda tem Star Wars 9. Tem muito filme ainda esse ano aí pra gente desenhar aqui no canal. Aí, contornei praticamente tudo. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai apagar. Então, vamos lá. Vamos segurar bem a folha. E com calma a gente vai apagando pra tirar as marquinhas de lápis. Pra em seguida a gente poder colore. Aproveitando aí, já deixa o seu gostei. Clica no joinha. E compartilha à vontade o vídeo. Mande pros seus amigos. Pra você saber que alguém aí que é fã de Toy Story ou que goste muito de desenhar. Tá bom? Pode compartilhar à vontade. Aqui, ó. Já separei essas cores. Que são as cores principais aqui que nós vamos usar pra pintar o nosso alien. De amarelinho. Temos essa parte aqui do planeta. De verde. Nós temos bastante coisa. Temos a pele toda aqui do alien, né? Do ETzinho. Começar aqui pela mão. E é um verde... Esse verde bem clarinho, né? Verde abacate. Não chega a ser um verde abacate ou verde. Marcar texto, quase. Vamos pintando tudo com calma. Eu tô pintando de canetinha. Mas eu lembro sempre que você aí na sua casa pode usar o material que preferir. Tá bom? Lápis de cor. Giz. Ou pode até mesmo desenhar só e não pintar. Gente, que não é muito fã de colorir e desenho, não. Mas que fica legal, fica. E de canetinha fica mais legal ainda. Que fica cores bem vivas desse jeito aqui. É legal deixar secar. Esperar uma hora depois que você pintou, você vai ver que muitas marquinhas vão sumir. E fica bem legal. Essa marquinha aqui, ó. Essa parte do pescoço é de roxo e o resto de azul. Temos dois tons aqui de azul. Primeiro tom eu vou usar aqui pro cinto. Olha só. Todinho azul. Inclusive o retângulo ali na frente. E também o sapatinho dele. Esse é um azul um pouco mais forte. Um azul céu assim. Só que um pouco forte. Afinal é canetinha. E com o azul agora um pouco mais fraco. Vamos fazer toda a roupinha de astronauta aqui dele. E viajante aí do espaço, né? Pintei aqui os bracinhos primeiro. Agora essa parte aqui do peito. E por último as perninhas. Amanhã a gente tem o garfo. O garfo lá que surgiu no trailer aí do Toy Story 4 e já fez muito sucesso. Muita gente pedindo. Então amanhã temos o garfinho Fork aqui em Desenho do Cunchaco. Ó, de preto a gente vai fazer aqui os olhinhos. Aí os três olhinhos. E também aqui dentro da boca vou pintar de preto. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até amanhã. Não esqueçam de curtir. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti